Bom dia, pessoal, no campus de Lagoa do Sino. Meu nome é Douglas, eu sou professor aqui na UFSCar Campos Araras, do curso de Agronomia. Eu tive o prazer de participar do primeiro workshop do sudoeste paulista de ciência do solo, organizado pelo GEPS. Foi uma experiência incrível, com palestras muito boas, minicursos excelentes. É um evento muito bacana, então por isso eu venho convidar a todos vocês a participarem do segundo workshop, que será realizado agora, nos dias 15 e 16 de maio. Então, não percam essa oportunidade, é uma oportunidade muito enriquecedora. Então, tenho certeza que vocês vão gostar muito do evento, ok? Faça sua inscrição, é gratuito e aproveite a oportunidade, ok? Um abraço, bom dia a todos. Palestrei no primeiro workshop do sudoeste paulista de ciência do solo, promovido pelo campus Lagoa do Sino da UFSCar. O convite da professora Laís Vilela, do seu grupo de estudos, chegou a mim pela aluna, líder do grupo, Amanda Fernandes, que se encarregou da assistência à nossa estrada no campus, tornando não só eficiente como agradável. Eu conheci o campus, mantive contato com colegas de área. Nós, palestrantes, fomos instalados na conhecida pousada do Gibinho, local a Brasil e à beira do rio. Nesse local, a organização ofereceu um jantar muito agradável, com participação de todos os palestrantes, onde nós tivemos a oportunidade de trocar conhecimentos e muito companheirismo. Devo dizer que o workshop surpreendeu a todos pela qualidade técnica e organização. Abraços, professor Rubismar Stoff. Abraços, professor Rubismar Stoff.